Boa bola nas costas do Fael para o Michael Recebeu, cruzou, Fred de primeira, que golaço! GOLAÇO! Apresentão que a filha do Fred ganhou e a torcida tricolor em todo o Brasil Um golaço que vale a pena ver de novo De voleio, de primeira E agora o Michael acertou o passe E o Fred, foi o Fred de sempre Fazendo o gol bonito E empatando o clássico no Maracanã Fred! Fluminense 1, Botafogo 1 Faz o lançamento, é para o Fred O Fred matou no peito, vai de bicicleta GOLAÇO! GOL! O do Fluminense! E um golaço de Fred! A matada no peito, a bola sobe, fica a feição Ele puxa e manda lá no cantinho Um para o Fluminense, zero para o Curitiba Pagou a conta do voo fretado na Amor Tinha o Renato atrás, o Marcelo, o Márcio Duas duas opções Cardinhos levantando para o Thiago Neves De cabeça para a chove E Fred! E o seu golaço de Fred! E o do! E o do! E o do! E o do Fred de bicicleta no engenhão! E o do! E o do! Olha o pé direito do Fred! acerta na veia uma bicicleta belíssima pra empatar a decisão com a marca do artilheiro ele aponta pra Tiago Neves que deu um toque de cabeça belíssimo pra trás